Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Como vocês podem observar, eu estou em um lugar diferente. Hoje eu aproveitei para vir em uma festa de casamento e como era próximo aqui ao rio, não tem assim ainda uma quantidade de água, mas eu aproveitei para fazer essa mensagem, essa reflexão, para que vocês possam estar um pouquinho também usufruindo da natureza e da Palavra de Deus. Eu vou fazer uma reflexão hoje no Salmos 91, que diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Eu estarei lendo assim os salmos, os versículos todos, mas dá para a gente fazer assim uma reflexão. E se vocês quiserem assim conhecer os demais versículos, vocês podem estar lendo assim na sua casa, porque é um salmo belíssimo, é um salmo onde muitas pessoas têm lido, têm conhecido, porque é um salmo que promete muitas bênçãos, muitas proteções, e onde muitas pessoas aproveitam para deixar, às vezes, a Bíblia aberta em casa, nos salmos 91, porque eles acreditam que Deus pode dar proteção. Esse salmo realmente foi escrito com grandes promessas de livramento, dizendo que Deus é aquele que guarda o seu povo de toda e qualquer situação adversas dessas vidas. O salmo fala também que livrará realmente de qualquer perigo, de qualquer maldade. O salmo também expressa nos demais versículos que o Senhor está a cada dia guardando o seu povo de qualquer inimigo, de qualquer peste perniciosa, peste perniciosa que possa vir sobre a vida das pessoas. Ou seja, esse salmo foi escrito diretamente para o povo de Israel. Não tem um escritor, não está mostrando realmente que foi escrito por os filhos de Corá, ou Moisés, ou Davi. Não, não tem realmente um autor. Mas eu acredito que a nação de Israel, o povo de Israel, naquela época, eles observaram a dimensão dos salmos, a característica dos salmos, por ser um salmo muito inspirador, por isso eles escreveram e realmente serve para muitas pessoas hoje. Realmente quando fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, Deus realmente está... Aquele que descansa no Senhor, descansa em Deus. Ele está seguro e protegido pelo Senhor. Não que realmente, aqueles que confiam em Deus, não há de vir alguma situação adversa, não há de vir realmente momentos ruins. Não, não é isso que o salmo realmente quer dizer isso. Mas aquela expressão que está nos salmos 91, eles estavam realmente convictos de que a nação de Israel, que obedecesse ao Senhor, confirmasse a sua alegria em Deus. Não haveria de acontecer nada com eles. E isso pode acontecer também conosco. A gente sabe que muitas situações ruins acontecem com a gente, com o povo de Deus, com aqueles que confiam no Senhor. Não é que o salmo não é um salmo verídico, não é que Deus realmente não abençoa. Claro que Ele abençoa. Mas são promessas mais principalmente para aqueles que estão realmente com seus corações firmados no Senhor, que realmente deposita toda a sua confiança em Deus. E Deus realmente fala que Ele há de guardar o seu povo, de livrar de maus olhados, de palavras lançadas de maldição. O salmo fala também de pragas que muitas vezes naquela época aconteciam entre o povo de Israel e Deus haveria de livrar. Livrar-os dos inimigos e coisas ruins. Então fica essa palavra aqui, dos salmos 91. Que Deus possa estar poderosamente abençoando a sua vida de todo e qualquer mal. Que você possa confiar tão somente no Senhor, porque o nosso Deus, Ele realmente é o nosso guarda. E é, se você porventura estiver passando por alguma situação de tristeza, de angústia, ou situação financeira, ou até de enfermidade, acredite que o salmo 91, Ele pode, assim, se você tão somente confiar no Senhor. Deus pode te dar força, pode te dar ânimo, porque o nosso Deus, Ele é capaz de tirar-nos de qualquer situação adversa que possa vir sobre as nossas vidas. Por isso, que o Senhor Deus seja contigo a cada dia, e sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Eu agradeço ao Senhor por estar nesse belíssimo lugar, criado por Deus, uma nação, assim, um espaço bonito onde Deus criou, onde Ele pôde, assim, fazer todas as maravilhas. Vou estar, assim, agora virando um pouquinho, assim, pra vocês, onde vocês possam observar, onde ainda tem um pouco de água, um pequeno lago, isso aqui é um rio, conhecido como o Rio de Gavião. Se você mora aqui perto e estiver assistindo esse vídeo, você vai saber realmente aonde eu estou. Não esqueça, realmente, de curtir esse vídeo, se inscreva se você não é inscrito, e compartilhe com as pessoas, para que Deus possa abençoá-los outras vidas também. Muito obrigado, que Deus esteja abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês. Eu agradeço, assim, poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe.